Véi, tu começou do nada, assim, fazendo stories, tu... Cara, então, quando eu fui morar sozinha, em 2017, eu comecei... Tipo, eu sempre acordei cedo e eu sempre assistia a Ana Maria Braga. Então eu fazia, tipo, um esquenta da Ana Maria. Boa. Eu botava... Eu meio que tomava... Eu não falava nada, eu meio que molhava só a torrada no café, a coisa foi andando, e de repente eu comecei a falar umas porra, e aí... Começou a ir, e faz o seu amor há tempão, cara. Cara, é muito legal. De repente, irritou. Foi aquele vídeo do DJ, o primeiro que irritou? Foi. Não, acho que a galera começou a... Na pandemia passou uma reprise de uma novela que eu tinha feito, aí eu comecei a ganhar uns seguidores porque a novela deu uma bombada, de novo. Era totalmente demais. Sim. Que eu fazia uma menina bem tímidazinha, assim, tipo, diferente, assim. E aí... Aí eu comecei a ganhar uns seguidores e tal, aí começou a dar uma bombadinha, mas eu ficava meio, tipo, cara, eu não vou botar isso no feed, as pessoas vão achar que eu tô levando muito a sério as coisas que eu falo. Eu ficava meio, tipo, com medo, sabe? Aí, depois de um momento, eu falei, não, foda-se, vambora. Vamos fazer essa parada aí. Porque eu vi que a galera tava se amarrando. Porque é muito engraçado. Você é engraçada pra caralho. Obrigada. Mas é mesmo. Graças a Deus, porque eu acho que é a minha qualidade. E a cariocona também, né? Eu sou cariocona. Isso é legal pra caraca. Brother. 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 E essa pausa dela, assim, por quê? Eu gosto quando ela tá puta, dando bronca, né? Porque vocês ficam de filha da putagem. Carinha, carinha dela assim mesmo. E aí ela trava, assim, eu acho, do cara. O cara é que é de gama, tá me imitando, Brasil. Porra. É gol, gol, gol. É o profeta do Faustão. É sempre bom no início mesmo. Pô, é... É sempre legal. Depois... Foi de dois anos, é difícil. Entendi, entendi. Eu ainda... De dois anos, qualquer coisa você fala com um S. Porque eu tenho língua sibilante. Seu passou. Cara, eu amo essa palavra, sibilante. Não é maneira? É, é perfeita. Parece que você é um sino gigante. É, é. Pô, sibilinho. Não, 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 não.